Imagine que você quer resolver a seguinte equação de segundo grau, menos 6x² mais 5x menos 1 igual a zero. O que significa resolver essa equação? Significa encontrar um valor para x de maneira que essa igualdade seja verdadeira, ou seja, 6x² mais 5x menos 1 seja igual a zero. Se você não conhece uma forma de resolver esse tipo de problema, você pode talvez tentar fazer substituições aleatoriamente. Talvez substituir o x por 1. Se você fizer isso, você vai ver que na expressão, ao trocar o x por 1, o que nós encontramos é que seu valor é menos 2, e nós gostaríamos que o valor fosse zero. Nós desejamos encontrar x de maneira que a expressão seja igual a zero. O que fazer? Você deve ficar feliz se você já sabe decorado que nesse tipo de problema, o valor de x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, tudo isso sobre 2a. Aí você pergunta, professor, o que é mesmo esse delta? Ora, delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Se você já sabe, em uma equação de segundo grau, localizar quem é o a, quem é o b, quem é o c, aí é só resolver. Nessa equação, nós descobrimos que delta é igual a 1. Pronto, agora que já sabemos que delta é igual a 1, basta lembrar que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, tudo isso sobre 2a. A partir daí, é só fazer continhas. Nós temos uma continha com sinal de mais, uma continha com sinal de menos. Numa, nós encontramos que uma possibilidade para o x é 1 terço e na outra, encontramos que uma possibilidade para o x é 1 meio. Temos, então, que o conjunto solução para o nosso problema é composto apenas de dois elementos, 1 terço e 1 meio. De fato, se substituirmos na expressão do lado esquerdo da igualdade, o x por 1 terço, que é uma das possibilidades que nós encontramos, nós calculamos o valor da expressão e vemos que realmente ela é igual a 0. É claro, o mesmo aconteceria se nós trocássemos o x por 1 meio. Se você quiser conferir o resultado, você pode jogar no Wolfram Alpha menos 6x ao quadrado mais 5x menos 1 igual a 0, dar um Enter e verificar que ele vai apresentar como soluções 1 terço e 1 meio. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!